Sou boêmio A sonhar, a sonhar, a sonhar com as estrelas Mundo azul que eu habito No delírio de alcançar a fonte luz Do infinito eu também Vou sonhando no deserto De areias sem fim A miragem da mulher Que criei dentro de mim Sem saber que é princípio e o fim Lá, 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 lá A sonhar com as estrelas Mundo azul que eu habito No delírio de alcançar a fonte luz Do infinito eu também Vou sonhando no deserto De areias sem fim Com a miragem da mulher Que criei dentro de mim Sem saber que é princípio e o fim Pá 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 Obrigado.